Só que existe a questão também da antecipação da legítima. Então, por exemplo, você, dentro de um planejamento sucessório, que é a questão, ah, quero deixar uma casa para tal filho, porque foi ele que cuidou de mim e tal. Isso vai entrar dentro de uma colação, porque os filhos se equilibram, não existe uma indignidade, não existiu nenhuma situação para deserdá-lo, que é como se diz, igual na novela, a questão de vou deserdá-lo. Dentro de um equilíbrio que a gente chama de colacionar, ou seja, por exemplo, em vida você doou para o seu filho, isso é considerado uma antecipação de legítima, entendeu? Então, os outros, a divisão do patrimônio é 50%, se eu deixar pai, mãe, filho, cônjuge, 50% vão para eles, que são os herdeiros necessários. Então, aí os outros 50% eu posso deixar para quem eu quiser, para um vizinho, para um terceiro, para um amigo, os outros 50% você pode deixar. Então, mas dentro dos herdeiros necessários, a lei vai considerar aquilo antecipação de legítimo, e aí vai fazer um equilíbrio entre os bens, entendeu? Um equilíbrio do que cada um recebeu de quinhão hereditário, que a gente chama. Para o valor ser igual, entendeu? Dos 50%, então, os três herdeiros vão ter que ter os mesmos valores. Então, se aquele imóvel valer mais, mesmo que já houve a doação, vai ter que voltar como adiantamento de legítimo e fazer a conta.